Temos novas informações sobre o Salsage Man e o seu lançamento na Play Store brasileira. Dentro dessa notícia tem coisas boas e coisas ruins. Vocês vão acompanhar comigo agora o que eles postaram ontem no seu Instagram oficial, como a gente viu no vídeo passado. É um Instagram que é seguido pelo Salsage Man global. Então, claro, tem que ser real isso. Eu acredito que é real sim, que Salsage Man realmente vem ao Brasil. Muita gente falando como se fosse uma lenda essa parada deles chegarem aqui na Play Store brasileira, mas tudo indica que é real, que vai acontecer e que vai fazer um certo sucesso aqui no Brasil, pois é um jogo leve e muito, muito divertido. Afinal, é uma Salsage em um Battleground, né galera? Em um campo de batalha. Eles já postaram esse videozinho aqui antes de ontem, que é da Season 4 deles. Quem quer jogar já sabe que pode estar lá no Tape Tape. Tem gente que bota uma conta da iOS lá na China para poder baixar o jogo também no iOS. Mas todo mundo com unanimidade quer jogar aqui no Brasil, não é mesmo? Então, eles postaram essa notícia aqui, anúncio no Salsage Man PT, certo? Ontem eu fui logo o primeiro a ver, deixei o curtir. Só que não dava para gravar o vídeo porque era muito tarde já. E eles escrevem até estranho. Parece que realmente são gringos cuidando da conta em português. caros nativos, caras que escrevem BR como se fossem nativos. Acreditamos que nossos nativos já estão cientes do nosso plano original do lançamento global para 22 de setembro. Muita gente falou, ah, deve ser 22 de setembro. Já avisaram, mas eu não vi nenhum lugar oficial falando dessa data. Por isso, eu preferi ocultar essa informação do vídeo passado. Eu só gosto de passar para vocês aqui coisas que tenham um mínimo, um mínimo, pelo menos, de realidade, certo? Eu não gosto de passar uma notícia que, ah, não tem chance nenhuma de acontecer. Por isso que eu fiz todo aquele fuzuê de ir na conta oficial do Salsage Man para ver se essa Salsage Man PT não era uma conta feita por fã aleatório. E não é mesmo porque eles são seguidos pela conta oficial global, entendeu? E que estão lá na página oficial, site oficial Salsage Man das antigas já. Recentemente, após um teste detalhado antes do lançamento, descobrimos que a performance de rede na versão atual do jogo foi otimizada um pouco. Porém, ela ainda não atinge nossas expectativas. Ainda precisamos de mais tempo para continuarmos a otimização a fim de trazer uma experiência de jogo melhor. Essa notícia ruim. O lançamento oficial acontecerá no meio ou final de novembro. Ou seja, foi adiado. Se eles falaram que talvez ia chegar em 22 de setembro, agora vai para novembro. Ou seja, tem mais de mês ainda para chegar. Porém, agora vai vir uma notícia boa. Enquanto isso, estamos preparando um teste beta aberto. Ou seja, todo mundo vai poder testar para nossos jogadores. Que iniciará no final de setembro na América Latina. Ou seja, esse mês ainda vamos ter uma beta aberta, cara. Pelo menos a gente deve ter algum problema de servidor. Como eles falaram que foi otimizado só um pouco. Não está como eles querem. Mas eu acredito, pelo tempo que o jogo existe, que vai estar muito bem já essa beta aberta, velho. Deve ter problema de ping. Problema talvez de gente morrendo atrás de parede. Essas coisas assim de servidor. Mas o jogo em si, eu acho que vai estar bem polido, beleza? Neste teste, otimizaremos ainda mais a performance de rede. E haverá muitos benefícios. Ou seja, ele vai testar mesmo. Vai ver a galera, a murruca que vai entrar para poder jogar. E vai ver se o servidor tanca e segura. Se tem que aumentar, melhorar a estabilidade. Para mais informações sobre o teste beta aberto, siga nosso Facebook e Instagram oficial para receber as últimas informações. Ou se inscreva aqui no canal. Que qualquer outra informação pertinente e legal para trazer para vocês, eu irei trazer aqui, certo? Em primeira mão. Por último, pedimos desculpas pelo atraso. Esperamos que vocês continuem a nos apoiar. Timo operacional do Salseja e Me. Essa foi a notícia, galera. Tem vários brazucas aqui comentando, certo? Falando, ah, espero que chegue logo no Brasil. Tô de energia positiva. E é isso. Eles adiaram o jogo para poder otimizar ainda mais e trazer uma parada mínima, assim. Uma parada gostosa de se jogar, entendeu? Para ficar legal. E é o certo. Eu apoio. Apesar de ter muito tempo que já era para trazer para o Brasil, eles estão vindo aqui com muita calma. E eu espero que realmente isso aconteça, cara. Temos que esperar. Para mais informações, galera, clique no joinha para você receber a notificação. E clique em inscrever para poder receber as informações de vídeo novo. Se você quiser acompanhar também o Warzone, Rainbow Six Mobile, temos nosso canal secundário de outros jogos mobile que fica no primeiro link aqui na descrição, onde geralmente eu também faço algumas lives lá com os inscritos. Essa é a informação que eu tenho para vocês hoje, galera, sobre o Salseja e Me. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus e falou! Fiquem com Deus e Me.